Nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade, e os fatos aqui estão. Tranquem as portas. Fechem as janelas. Atente-se com o húlgos, os nados, os grunhidos, respiração ofegante, passos pesados e agito de cachorros. Pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Olá, amigos fascinados por lobisomens. Nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês um relato da cidade de Varzelândia, no estado de Minas Gerais. O mesmo será narrado pela própria inscrita. Confiram. Meu nome é Ana Thalita, atualmente moro em São Paulo, só que meu relato aconteceu no norte de Minas Gerais, em Varzelândia, Minas Gerais. Aconteceu em 2017. Bom, eu tinha o costume de dormir muito tarde. 4, 5 horas da manhã, por aí. E teve um dia que eu estava assistindo um programa de televisão normal com minha irmã, menor. E era por volta de 11 horas, meia-noite, por aí. A gente foi dormir por volta de 11 horas e meia-noite. E a gente foi dormir no quarto da minha avó, que dormia eu, minha irmã e minha avó. Só que não na mesma cama, em camas distintas. E minha avó, ela não tem o costume de acordar todas as noites. É muito raro ela levantar à noite para fazer alguma coisa. E nessa noite, ela acordou. Como eu estava acordada, eu perguntei. Eu falei, aconteceu alguma coisa? A senhora quer que eu pegue alguma coisa para a senhora? Aí ela falou, fica quieta que eu estou ouvindo um barulho. Uns barulhos estranhos. Eu falei, mas como assim? Ela ficou quieta, não me respondeu. Me deixou no vácuo. E ela abriu a janela um pouquinho. E o que aconteceu? Ela disse que, bom, a nossa casa, como lá é roça, é uma cidade, mas é mais para o lado de roça do que de cidade, lá tem cochete. Não é portão, não é muro, é cochete. É uns araminhos que fecham a casa. Aí ela foi e abriu a janela pouca coisa. E a lixeira fica de frente para a janela do quarto dela. E quando ela abriu, ela disse que viu um cachorro enorme, enorme, grande, sabe? Que era muito preto, 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 peludo, peludo, peludo. E ela estava fuçando a lixeira. Tipo, como se estivesse morrendo de fome. Estava fuçando a lixeira com muita voracidade. Nisso, ela começou a ficar com a aparência assustada. E eu sem entender nada. Aí eu, gente, é o que é? Estão roubando? O que foi? Beleza. Ela só falou que tinha um cachorro muito enorme, preto, preto, peludo, peludo, que estava fuçando a lixeira. E antes de começar esses barulhos na lixeira, ela estava ouvindo uns uivos. Coisas parecidas com uivos. Uma coisa muito bizarra. E ela contou no outro dia para o resto da nossa família. E todo mundo falou, ah, a gente achou normal, né? Porque sempre fica cachorros por ali, fuçando a lixeira. A gente pensou que era só um cachorro diferente. Só que passou alguns dias, né, e tal, a amiga da minha mãe foi lá em casa, tipo, como se fosse para se despedir. Ela foi falar que estava se mudando para São Paulo, porque o filho dela estava, assim, tinha algumas noites, uma específica que ele se transformou em um animal bizarro. Ela não sabe, de fato, dizer ao certo que tipo de animal. Então, ela só disse que era um animal bizarro. Simplesmente. E que teve uma noite que ele saiu bem mais cedo e chegou em casa, começou a arranhar o guarda-roupa, riscar o guarda-roupa e, sabe, destruir a casa. Ela disse que não sabe dizer se foi a filha mais nova ou se foi a mais velha, porque estavam juntas. Não sabe dizer qual das duas que jogou água quente, água fervendo no animal. Só que jogaram, né? Porque eles também ficam bebendo, essas coisas, fazendo tudo. Ficam até tarde, então... Só sabe que tinha água fervendo, uma das duas jogou e o bicho saiu correndo. E... Eu fiquei me perguntando, mas como é que ela sabe que é o filho dela? Só sei que ela... Acho que foi minha mãe que até perguntou isso. Como é que você sabe que é seu filho? Vai que é uma coisa que você não sabe. Ela falou que o filho dela chegou no outro dia, por volta das seis, seis e meia, com as costas queimadas. era mais ou menos assim, perto do ombro, tava tipo como... Não sei explicar, tipo como se tivesse queimado mesmo, tivesse jogado água fervendo e disse que o filho dela tava assim, então ela acha, sim, que era o filho dela que se transformava naquele animal bizarro. E... Bom, ela mandou o filho dela embora, ele foi pra outro lugar que não é, São Paulo, foi morar com outros familiares, depois que ele foi embora, a gente não teve mais... É... É... Histórias desse tipo, de uivos, de... Dessas aparições, mas a minha... Como a nossa casa é perto da dela, a minha avó acha, sim, que era esse filho dessa mulher, né? E é isso, a gente não sabe dizer também se esse mesmo ser que estava na lixeira da casa da minha avó, fuçando, uivando, se era esse mesmo o filho dessa mulher. É mais provável que seja, só que a gente não pode dizer com certeza. Bom, esse foi o meu relato e parece que é coisa que a gente inventa, né? Só que não é. Isso é bem real, eu estava de prova, entende? e... é isso. Beijos e obrigada. menino que eu esqueci de mencionar que o... esse rapaz, né? Esse rapaz, né? Esse suposto lobisomem, ele realmente se parece com o lobisomem. Tipo, mano, ele tem a... Nossa, mano, ele é todo peludo, peludo, peludo. Eu nunca vi uma pessoa ter tanto pelo numa sobrancelha igual a esse menino, mas ele tem, e não é só na sobrancelha, nos braços, nas pernas, onde você imaginar que tenha pelo, até onde não é pra ter pelo, esse menino tem pelo. É claro que isso não justifica, né? Mas as unhas dele são enormes, são amarelas, são duras. Sabe que ele... Normal, ele ia lá do lado de casa pra ficar jogando com o vizinho e tudo, pra zoar, só que a aparência dele não é por causa que ele se parece com o que a gente acha que ele é um lobisomem, que ele... que a gente tenha que imaginar que ele se parece com... É porque sem ninguém, ninguém, assim, que saiba que ele possa ser um lobisomem, que olhe pra ele e vai falar esse menino se parece com o lobisomem, porque ele se parece, viu? Olha, é complicado. Aí se você quiser mencionar essa outra parte que eu tô falando agora, fica a seu critério, é que eu esqueci de falar mesmo. Ou só pra você saber mesmo. Não, 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 não. Em tempos sagrados, profanos e sombrios, o medo se torna real e nos marca por toda a vida. Música